Já consigo imaginar Eu te conheço há tão pouco tempo Eu juro não fiz de caso pensado Aquela lua e o céu estrelado Sua rua deserta o silêncio no carro E aquele suspense antes do beijo roubado Roubado O meu coração tinha amores escritos a lápis Você apagou e escreveu com caneta Te amo com todas as letras O meu coração calejado, tão desconfiado Olhou pra você e te quis de primeira Te amo com todas as letras O meu coração tinha amores escritos a lápis Você apagou e escreveu com caneta Te amo com todas as letras O meu coração calejado, tão desconfiado Olhou pra você e te quis de primeira Te amo com todas as letras Te amo com todas as letras Já consigo imaginar Nós dois juntos E um cachorro danado no sofá Que não deixa a gente namorar Já consigo imaginar Você reclamando Que na quarta meu time vai jogar E você torcedor, tão desconfiado E você torcendo pra luz acabar Escreveu com caneta Te amo com todas as letras Te amo com todas as letras O meu coração calejado, tão desconfiado O meu coração calejado, tão desconfiado Você apagou e escreveu com caneta Te amo com todas as letras Te amo com todas as letras O meu coração calejado, tão desconfiado Olhou pra você e te quis de primeira Te amo com todas as letras Te amo com todas as letras Te amo com todas as letras